Música Fala galera, beleza? Aqui é o Jeffy E estamos aqui galera, de volta Pra mais um grande vídeo Estamos aqui de volta no Ark E olha esse cenário galera Hã? Vou subir aqui, vou mostrar um pouco de vocês Vou subir aqui a janela Olha isso Que nostalgia gigantesca Olha isso aqui Muito lindo A gente fizemos uma base No gelo, os meninos na verdade Fizeram que eu fiquei uns dias sem internet Eu já estou aqui No level 67 Tem alguns game points Pra gente liberar aqui Teve uma grande atualização Bem bacana no Ark Alguns dinos novos Certo galera Aquele vídeo que eu fiz foi bem rápido Não deu pra gente explicar muita coisa Porque eu resolvi gravar do nada Os meninos nem estavam sabendo Que eu estava gravando no momento Né? Ah, mas eu não Pude deixar de mostrar pra vocês Aquele Né? Aquela zoadinha que a gente Fez ali no vídeo Sensacional Viu galera? Muito obrigado A todos vocês que estão acompanhando o Ark E gostam mano Olha isso aqui O que que tem aqui agora? Eita pelo Por que que está apare... Por que que está apare... Não, tira esse negócio daqui mano Eu não queria Está aparecendo um negócio do controle Doideira velho Eu tenho que desconectar o controle Cadê o banheirinho Agora tem o banheirinho no Ark Olha esse aqui galera Agora velho É muito top esse negócio Esse aqui que eles colocaram É muito sensacional velho Tipo aqui ó Esse aqui é esse item aqui Mas você precisa liberar tal coisa Mas você clica aqui Pá E vai liberar tal coisa Que precisa Entendeu? É muito da hora esse aqui velho Top Top De linha mesmo Certo? Cara velho Esse aqui estava faltando Desde o começo Na moral Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa bacana Para a gente poder liberar Ah velho Eu tenho que liberar esse negócio aqui Porque é uma coisa Que a gente está precisando Fazer demais Ah É São as plantações Eu peguei a roupa aqui Do Fernando Eu passo Eu dei um Uma viagem aqui pelo Pelas camas Certo? A gente tinha feito uma base Olha aqui velho Olha esse aqui Mapa Incompleto ainda Olha isso Cara Que louco Velho Que loucura é essa Esse aqui está muito Nostalgico Deixa eu ver Aqui tem duas águias Os meninos já pegaram A pegar a águia Que insano Deixa eu ver Qual que é a de peso Aqui galera Porque Que que a gente vai fazer Hoje Que que a gente vai apontar Hoje mano Olha o local da base Olha esse aqui Já temos um Alossal 91 Um amortizinho Para poder farmar Um pouquinho de coisa Né Temos aqui Um lobete Temos um aquilete Temos um tatu Três piteiros Certo? Qual é dessa casa aqui mano? Olha o cara Ah eu acho que tinha feito Isso aqui Para poder segurar Velho Tem aqui Que a gente está fazendo Ainda Certo? E o que a gente vai apontar Hoje? Velho Tem muito Muito Tempo Muito Mas muito Tempo mesmo Galera Que a gente não sai E não dá aquela Farmada Velho Eita Deixa eu tirar Esse reflexo Velho Pronto Aproveitei Tirei o Reflexo Estava demais E também Tirei o O control Que estava trabalhando A gente Vamos dar uma passada De nível Velho Aqui a gente Farmava pra caramba Velho Essa montanha Aqui Galera Para quem me acompanha Desde o começo Do ar Que a gente vivia Muito tempo Nela Mano Cadê o Rex Velho? Tá aqui Tem um Rex Aqui Mano Tem que dar Velho 44 Então Como é Que é o Seguinte O negócio É o seguinte Galera A gente Tô jogando Num servidor PVP Certo 5x Não tem Mod Nenhum Mod Nenhum 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 Tá galera É Vanilla Mesmo Certo O negócio Hoje A gente vai Formar Um metal Então Já vou Formar Por aqui Assim Sensacional Aqui Mano Olha aqui Mudou Muita coisa Tô vendo aqui No negócio No canto direito Aqui agora No canto direito Não No canto esquerdo Né mano Tá vendo lá Não parece mais em cima Tá Agora tá aparecendo Do lado ali Olha isso Vou pegar só o metal Eu precisava Levar a pedra Mas E pior que Eu tenho que pegar Comida pra essa água Aí mano Olha isso aqui Como as coisas Mudou Né mano E era De jeitinho Que a gente Farmava Antigamente Tem mais aqui Não Tem mais pra cá Aqui Buraco De metal 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 Aqui tem uma pedona Cabulosa Velho Velho É dona da Top De linha Esse aqui Velho O local que os meninos Escolheram Que eu achei Muito bacana A gente tava Criando uma base Lá no norte Né Mas a gente Quer uma base Boa Pra poder Se defender Mais Certo Tem bastante Peso Velho Eu não vou Colocar Porque eu Não sei Se essa Aqui É de Peso Ou é Pra Atac Vou subir Mais aqui Eu quero Mostrar Um pouco Pra vocês Como é Como é Que tá Aqui 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 Tem muito Tempo Que eu não Vem Deu uma Mudada Aqui Essa parada Aqui Não tinha Não Tinha um buraco Ali Mas não Tinha Aquelas Eita 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 Olha Esse aqui Tem base Aqui Em cima É isso Mesmo Será Tem base Aqui Em cima De farm Home Home Day Olha isso Que loucura Mano Então a porta A porta E o portão Tá aberto Os caras Tão fazendo A base E agora 3 Ankylo Deixa eu ler Eu levo Desses Ankylo Desses caras Tá muito Ruim Pra gente Ver E a base Tá aberta Ali Ó Ó Esse metal Da hora Aqui Vem Vamos farmar Na mocosa Vamos farmar Na mocosa Eu já vi Que já rolou Algumas tretas No servidor Vem galera Já vi Que rolaram Algumas tretas No dia Do roubo Que a gente Fei lá Moleque Os caras Geral Velho Agora você vai Lá Os caras Tão com a Bala gigantesca Lá no vale Certo Gigantesca Mesmo Já Já botaram Pra metal Pra tudo Lá Velho Eu curti Fazer O que eu mais curti No Ark Pra fazer Essa parada Aqui O que a gente Tá fazendo Aqui Agora Tá Pra quem Acompanha O canal Desde o começo Sabe O que a gente Tá fazendo Falando Aqui E Tá batendo Aquela Nostalgia Insana Mano Deixa eu apertar O T Aqui Tem onda Que eu Uma preguiça É tanto De apertar O T Velho Que ele Pega E arrasta Mesmo Sabe Eu tenho Falando Acho Que não Precisa A gente Fazer Uma Base De Farma Eita Pelo Peguei Me Empolguei Agora Pra poder Jogar Fora E Pra poder Recolher Galera Eu sei que Vocês me pediram Pra caramba Volto Do arco No canal Espero Que vocês Estão Gostando Nossa Me empolguei Novamente Eu empolgo Nossa Lotamos Lotamos Joga Essa aqui Fora Pra gente Ver Eita Pelo Deixa eu Botar Só Um Pezinho Nela Aqui Né Velho Nossa Se jogar 100 Metal Fora Vai Andar Como Olha Aqui Vou Ter Que Jogar 200 Metros Nossa Desperdício Velho Caramba Os Caras Preparados Aqui Em Cine Moleque Será Que Tem Mais Base Aqui Galera Deixa Deixa Eu Tentar Ver Se A gente Consegue Ver Alguma Coisa Aqui Pra Lá Não Tem Mais Basso Eu Não Sei Que Que Eles Estão Chegando A Fazer Ali Cara Tão Que Fazer Alguma Coisa Ali Mano Os Caras Estão Com Portão Aberto Velho Tá Com Portão Aberto Mano Os Caras Tão Vocilando Hein Velho Não Vacila Dejeito Sai Que Tem Alguém Ali Cara Entrou Limpado Já Era GG Oh Se não fizer Foi roubar Essa base Não Velho 71 199 71 Nossa A águia Não para De bater Asa Cara Se não fizer Foi que Quebrar Essa base Não Vou Passar Um Poder Onde Ninguém Nada E não Os caras Estão Construindo E ainda Velho Que Isso Cara Vai Vazar Onde Que Parece Alguém Aqui Mano Onde Que Vai Parece Alguém E Dá Muita Treta Uma Coisa Que Deu Modificado No canto Direito Aqui Galera Como Vocês Podem Ver Vocês Viram Que Ali A barra De Estamina A barra De Vida De Pesa Viu Como Ela Ficou Pequeninha Ali Em cima Agora Ficou Muito Top Tá Me dando Melhorar Nessa Atualização Além De Vim Os Dinos Né E Essas Coisas Deu Uma Melhorada Na Otimização Certo Eles Mexeram Um Pouco No Negócio Memórias Tá Pra Não Poder Tipo Assim Não Exigir Muito Da Sua Memória RAM Tá Eu Tô Sentindo Bastante A Diferença Certo Uma Coisa Que Tinha Me Levado Um Pouco A Parar Um Pouco Jogar Que Tava Muito Mal Otimizado E Em Relação A A Essas Atualização Velho Tava Muito Tava Muito Muito Tipo Assim Eu Achei Muito Fora Da Essência Do Arco Sabe Negócio De Tec Tire E tal E tal Eu gosto Muito Do arco Vanilla Vanilão Meso Certo Tanto 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 Eu Queria Que Alguém Alguém Inventasse O mod De um Seguinte Que Rancasse Esse Gelo E Deixasse Certo Como Era Antigamente Velho Imagina Como Era Antigamente Velho Como Era Antigamente Sem Esse Gelo Aqui Velho Era Sensacional Mano Essa Parte Da Nossa Cara Era Uma Nossa Senhora Velho Era Um Tem Coisa De Louco Era A Coisa Mais Linda Do Mundo Velho Brincadeira A gente Já fez Base Naquela Localização Certo A gente Fez Base Ali Galera Pra Que No Comecinho Do Gelo A gente Fez Uma Base Top Certo Muito Top A gente Tá Ajeitando A base O Local Aqui É Muito Bom Muito 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 Bom Cois Menino Pegou Certo Dá pra A gente Pegar Alguns Dinos Fazer Aqui Algumas Defesas Bem Da Hora Tá Faltando A gente Fechar Mais Ali Mais Ali É Rapidão A gente Já A gente Agora Tem Que Pegar Um Quetzal Né Mano Deixa Se Dá Pra Me Pegar Dá 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 Pra Me Pegar Boa 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 Deixa Entrar Aqui Já Já Como Já Entrar Eita Já Entrar Aqui Já Já Tem Os Metal Aqui Já Botar Aqui Negócio Pra Queimar Aqui Insano Depois Depois A gente Vai Correr Atrás Dos Bichos Novos Tá Galera Que A gente Juntando Um Pouco De Recurso E Tá Farmando O Vídeo Hoje É Pra A gente Tira Essa Parada Aqui Vídeo Deixa Eu Tirar Esse Aqui Também Vai Vem Tem Que Tem Que Aprende Aí Tem Tem Sair Com Mamute Pra Dar Uma Farmada Hardcore Vé Deixa Vê Se Tem Não Tem Madeira Cara Velho E É Um Servidor Que Foi Difícil Pra A gente Achar Servidor 5x Tá Galera Que Tenha Muita Gente E Essa Aqui Tem Hora Que Bate Trinta E Tantas Pessoas Online Diretão Velho Muito Muito Top Isso Aqui Vai Dar Uns Pvp Muito Bacana Uma Coisa Que Eu Que Eu Quero Trazer Muito Tempo Pra Vocês Tá Galera É Os Pvp De Volta No Ark Velho Porque Os Pvp Eram As Coisas Mais Top Que Eu Tinha Que Eu Gostava De Fazer No Ark Além De Farmar Certo Então Galera A gente Vai Ficando Por Aqui Não Esqueça De 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 O Super Like Hoje Foi Um Video Da Matando Aquela Saudade Não Esqueça De Deixar Aqui No Super Like Me Seguir Nas Redes Sociais Me Siga Na Minha No Meu Grupo Da Steam Tá Galera Que Tá Sempre Na Descrição Certo Que Tem Aquela Chance Linda Maravilhosa De A gente Jogar Aí Junto Beleza Então É Isso Galera Muito Obrigado A Todos Vocês Falou Que Até A Pró Esperança E Fé Caminha Junto Lado A Lado Tu As Armas Necessárias Pra Você Vencer A Guerra Sou Apenas O Filho De Deus E Quero O Melhor Dessa Terra Dessa Terra O Melhor Dessa Terra